e no vídeo anterior cara eu tô pensando em fazer uma loucura mas se der errado eu vou me arrepender para o resto da minha vida tô pensando em pintar o interior do frigobar de preto se der problema depois eu não vou poder trocar né não vou poder mandar para garantir porque eu vou ter pintado nem sabe mas nem tomar banho vai meu filho mas não me larga me solta vou chamar a polícia tirar a mão do meu corpinho vai solto vai ter que ir solto os dois a quiara vai se você quer ir para entrar então vamos ver se a lença se ela entrar ele vai solto vai quiara vai amor vai não tem respeito tem tinta epóxi é para pintar no interior de uma geladeira eu pesquisei e vi que a epóxi era melhor para esse tipo de material se plástico que tá dentro da geladeira de frigobar e aí a cor dessas aqui eu trabalho só com a branca se você quiser posso fazer manipulação preciso da tinta preta preta deixa eu ver se chegou a base para mim fazer outra pergunta é melhor lixar o plástico ou eu passar um selador plástico é melhor se lixar do que passar o selador é melhor lixar retiro todo o pó que ficar lixa bem fina isso não lixa d'água 400 é melhor que não fica os arranhões essa lixa eu acho aqui também tá bom aprendeu aí fica a dica que bacana são de 10 a 15 minutos para colocar a tinta ficar pronta que ele vai ter que preparar a tinta então enquanto isso a gente vai atrás da lixa lixa d'água 400 correr porque eu tenho que pintar durante o dia se anoitecer vai ficar ruim tem que ser ligeiro aqui gente lixa d'água essa daqui é muito fininha muito fininha mesmo dá até para lixar a unha com ela se quiser eu peguei 400 e peguei para dar acabamento final para ficar lisinho peguei a 600 eu vou passar 400 primeiro o interior todinho ficou bar depois eu passo a 600 passa um pano tirando o pó aspirador e tinta para cima vamos começar então primeira de mão de tinta vai ser de dia segunda vai ser a noite eu não sei se eu vou dar duas ou três de mãos então acho que só vai ficar pronto amanhã eu fico é minha bichinha você mal chegou aí já vai tomar um banho de tinta em um é já tá bem geladinho aqui dentro dois três e os grades eu vou pintar depois vou pintar primeiro a aqui ó e Jesus eu tô nervoso velho eu nunca fiz uma loucura dessa de comprar um produto e no ato que ele chega eu já mexo nele modificou ele pintou ele primeira vez eu tô fazendo aqui tem coragem passar um paninho para secar porque ele já tá molhado ó eu vou secar aqui primeiro depois eles vamos lixar melhor vem com secador de cabelo né para secar ele certo ficou muito feio que ficou muito proporcional porque ele é pequeno exato aí a gente tá pensando centralizar ainda que ela linha ele para baixo pega daquela linha para baixo aí pega o meio porque eu vou comprar um carrinho daquele carrinho que você ia colocar lá no seu escritório essa altura aqui ó e aí o quadro vai ficar aqui sim sim o tamanho da parede somou os dois caminhos do quadro e viu que sobrou o que sobrou dividiu em três para sobrar daqui no meio é isso mesmo é isso mesmo a mesma distância daqui é no meio e aqui naquele canto e a mesma distância para baixo é daqui até a linha ali ó então vamos lá gente acabei de secar passei o secador de cabelo passei pano e agora eu vou usar a lixa 400 aqui tá a tinta olha que bacana só tinha desse potão grandão se não teria comprado menorzinho é isso aí vamos lá vamos lixar essa bagaça aqui bora cara lixa é muito fininha tá saindo só o pózinho proteger aqui ó toda a parte que não vai poder pegar a tinta eu demorei muito fazendo isso aqui aqui vem agora eu vou fazer a diluição da tinta em 10 por cento de água botar uma pistola e placa é agora ela lascou foi tudo forninho de proteção ouvido e máscara de proteção para não ficar manjado e ai misericórdia tô com medo não vou mentir vou dar só a pulverizada aqui para dar uma limpada de novo como é que eu vou pintar aqui ó e como é que eu vou pintar o teto vou ter que virar ele tentar pintar daqui não vai dar não tá com óculos na testa não bota aí que é ficar cego mesmo terminei de dar a primeira de mão aqui dentro tô dando tempo de secagem também já pintei alguma das prateleiras aqui ó falta pintar essas duas aqui ainda falta outras de mãos e essa parte que chegou agora que eu tô com mais mesmo pintar essa borda aqui que é cinza e preto eu isolei todo o vidro aqui ó para não dar merda e lixei ai meu Deus do céu vamos botar para lascar agora tem que ficar sempre sempre preto eu quero todinho preto bora caraca eu já fazer besteira tem que isolar essa parte todinha aqui ó eu esqueci velho eu jogar tinta aqui pronto isolei ela todinha dos lados em cima a única coisa que tá para fora é isso aqui essa pecinha aqui que eu acho que não deu problema cair tinta e eu vou passar um pano aqui também e tem a borracha também né essa borracha aqui ó vai pegar tinta aqui eu não sei se tem problema mas depois eu venho com o pano também aqui agora é só rezar e pistola E aí E aí E aí bomba do capeta bom dia estamos no dia seguinte e olha aí ó olha aí ó olha aí então tá bonita não tá bonita não tá 3 de mão de tinta tanto dentro como fora e agora a gente vai tirar toda essa fita crepe para a gente ver como é que ficou o resultado e aí coloca lá no escritório bota as patineiras moleque já era ah que legal é bom que essa parte aqui ninguém vê vai ficar para trás eu não vou pintar isso aqui de novo não velho mas sim eu já tô vindo aqui do futuro de dizer que você vai pintar de novo sim acho que essa merda aí será que vai ligar do jeito que eu sou azar né nada nada é impossível eu isolei tudo velho não é para dar nenhum problema vai gatinha tira as fitinha e tentando encostar muito forte aí porque o tempo de secagem é uma semana nossa mano o que está rindo vou ter que corrigir isso aí com o pincel já vi uns defeitinho na esquina é e deu ruim aqui na lateral vou velho para combinar pô não tem nada branco no escritório ideal é pintar o frigorubá desmontado mas eu nunca ia desmontar eu vou dar o acabamento lá no escritor daí é o para proteger o led e tem que sair inteiro no centro é um milhão de milênios depois passei a fita de novo aqui para fazer o acabamento eu ia fazer no pincel mas acho que não vai ficar bom então fazer na pistola mesmo e aí eu vou vim passando aqui ó a pistola nas quinas para poder corrigir isso daqui e corrigir isso daqui acabou aí tá sempre sempre o 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 gente então esse foi o resultado do frigobar eu tive que fazer mais algumas coisinhas que eu não vou mostrar para vocês mas ficou de jeito que eu queria tá sem por cento do meu gosto agora essas bebidas que eu coloquei aqui é só enfeite arranquei lá na outra geladeira só para fazer essa gravação eu nem sei o que é que aquelas latinhas com certeza eu vou ter que sair para comprar as bebidas que eu quero no meu frigobar porque eu vou colocar as coisas que eu gosto mesmo né talvez eu grava para vocês quando eu saio para fazer as compras do frigobar que eu vou colocar dentro dele para isso espero que vocês tenham gostado deixe seu like se inscreve no canal e comenta aqui embaixo eu acho que vocês acharam do frigobar todo preto eu acho que combinou muito mais no escritório do que ele branco por dentro do jeito que tava e com essa bola prata né E é isso beijo para vocês até o próximo vídeo e fui